Olá, minha gente do bem, compassiva e solidária. Solidária porque acredita na interdependência humana e compassiva porque tem simpatia pela humanidade. Estamos de volta aqui depois de um longo intervalo, carnaval, final de ano, tudo. E com muito prazer que eu e meu companheiro de Mundo Raspante recebemos a Carol Luz, militante comunista, funcionária do judiciário, advogada e mais importante de tudo, mais uma compassiva e solidária que vem trocar ideia com a gente. Muito prazer em recebê-la aqui, Carol. Eu que agradeço o convite de vocês, né, tá conhecendo aqui o podcast, enfim, espero que a gente tenha aí uma boa troca, né, pra tá conversando aí um pouquinho sobre socialismo, comunismo, é isso. Cara, o título que eu coloquei no tema foi quem tem medo de socialismo. Você consegue responder isso pra mim? Acho que sim. Tem como a gente fazer isso de uma forma mais direta e tem como ser mais complexo, né, porque acho que perpassa um pouco a questão da ideologia, um pouco, né, porque com certeza acho que os ricos poderosos devem até temer o comunismo e o socialismo, né, porque, enfim, seriam as pessoas que estariam sendo mais atingidas realmente, né, porque perderiam seus privilégios, né, essa é a realidade. Mas a gente sabe que tem muita gente hoje que tem medo do socialismo e comunismo por não entender, né, e por estar sendo realmente muito bombardeado de informações falsas, né, por não terem acesso mesmo ao que seria isso, né, e de onde vem o próprio marxismo sendo muito demonizado. Então, acho que é por aí, assim. Em relação agora à tua atividade como militante, você preferiu começar a sua militância ou, pelo menos recentemente, participar do Centro Socialista. Você podia descrever pra nós como é que foi esse acasalamento da tua ideologia com o trabalho? Posso sim. Vou até um pouquinho antes, assim, né, por volta de 2013. Na verdade, assim, a minha ligação com o movimento social, esquerda, ele vem muito ligado com a igreja, né, eu era católica e... Então, durante a minha infância, por muito tempo, eu fui vinculada muito à teologia da libertação, assim, muito trabalho dentro de comunidade mesmo, né, porque eu morava aqui em Ribeirão, no bairro Monte Alegre, e aí começou por ali, né. Depois, quando eu fiquei mais jovem, eu acabei me afastando um pouco, depois ainda fiz parte dos Vicentinos, que é uma parte também da igreja que tem ligação com o social, né, mas muito voltada ainda pra caridade. E aí, a partir de 2013, é que realmente me movi mesmo a entender mais e passar a estudar marxismo, né, e entender mais o que é o comunismo, socialismo, depois de tudo que a gente foi vivendo, né, golpe em 2016, enfim. Tudo isso começou a me mobilizar e aí, por um tempo, eu fui filiada ao pessoal, percebi que a questão de partido, pra mim, a forma institucional não fazia muito sentido, até cheguei a militar dentro de alguns movimentos do próprio partido, mas, pra mim, realmente não fazia muito sentido, até que eu tive contato com as ideias do Alisson Mascaro, né. E a partir daí, eu entrei em contato com o pessoal que tava formando um centro socialista lá em São Paulo, era na época da pandemia, então ainda era um processo muito online, reunião online, enfim, tudo feito muito online. Mas tinha uma pessoa de lá que também tava morando em Ribeirão, fazia pouco tempo, assim. E aí a gente falou, ah, vamos também trazer essa ideia pra cá. Como eu já tinha contato lá dentro da comunidade Vila União, uma das moradoras falou assim, ah, eu queria fazer alguma coisa com as crianças da comunidade. Ela chama de clubinho. Ela falou, ah, eu queria atividades artísticas, atividades pra conversar com eles sobre assuntos gerais que eu não me vejo, assim, com propriedade pra estar falando, sabe, questões de sexualidade, questão de, pensando mesmo, assim, questões da escola, mas não no sentido de, das matérias, né, de convivência, de relações, enfim, dessas questões todas. Até um pouquinho pensando em psicologia, também questões de lazer pra sair, pra passear. Aí eu peguei, conversei com o pessoal, na época a gente ainda era muito, em poucos, assim, né, era eu e o Yuri, o Maurício, que ia até do Maracatu, do Chapéu de Sol aqui em Meirão, e os nossos companheiros, né, a Letícia, o meu companheiro Diego, e aí a gente falou assim, ah, tem essa ideia aqui, vocês acham que dá pra gente unir, né, tipo, as ideias do Centro Socialista com isso? Porque a ideia é realmente o trabalho de base. Então, é uma forma da gente estar conectado ali com a comunidade, estar conhecendo, porque a ideia do Alisson é justamente isso, assim, é a gente ouvir e estar participando da realidade, daquela realidade local, né, e a partir disso, a gente passar a pensar na teoria junto com aquilo, né, a praxis, né, que o marxismo traz, né, então surgiu um pouco dessa forma. Ainda a gente fazia algumas coisas bastante online, tipo grupo de estudo, a gente começou, a gente fez a leitura de um livro, que era o livro Camarada, da Jodin, depois a gente fez outro agora mais recente, que era do Alisson mesmo, a gente leu, não foi Crise e Golpe, é, Crise e Golpe, a gente fez, que a gente leu, do Alisson, e aí a gente começou com as crianças, e desenvolvendo ali essas atividades culturais, mas já iniciando também, por exemplo, ele sabia, a gente tinha as camisetas, então, escrito, né, sendo socialista, aí surge a curiosidade do que é o socialismo, tem a Cafu, que é a liderança lá que cuida das crianças, né, que tem mais relação, inclusive ela me perguntou um dia, ela falou assim, mas o que é esse socialismo que toda hora vocês falam, assim, né, aí eu falei pra ela, ah, o socialismo a gente acredita e a gente luta por uma sociedade que as pessoas vão ter condições iguais de sobrevivência, assim, né, elas vão poder, ninguém vai ser, não vai existir alguém muito rico e alguém muito pobre, as pessoas vão ter condições de vida dignas pra todo mundo, a gente vai combater essas questões de racismo, de violência contra a mulher, de tudo isso, aí ela falou assim, ah, então eu também sou socialista, tipo, coisa assim, entendeu, então é basicamente isso, eu acho que trabalho, trabalho passa um pouco por aí, assim, a gente não vai necessariamente chegar lá com um livro, né, abrir o pessoal e falar assim, olha, isso aqui é o marxismo, vamos lá, vamos começar a ler, né, não vai funcionar, então é um pouco por aí que começou. Eu tava na cidade locomotiva, tinha outra comunidade aqui, pra quem tá nos escutando, e eu conversando com o Osmar, que você deve conhecer, né, com a liderança lá, e o assunto saiu mais valia no assunto, ele pedindo alguns exemplos mais atuais, e eu conversando com ele, tinha um menino do lado, assim, né, um rapazinho, mais distante, assim, aí a hora que eu atravessei pra ir numa série, ia pegar uma cerveza, o menino falou assim, ô, senhor, fica, o que é essa coisa de mais valia que vocês tão falando? Falei, você tem um tempinho? Até aí, tá bom, aí fui conversando com ele, expliquei assim, na hora que eu fui embora, ele falou assim, ô, tchau, mais valia, toda vez que eu entro na comunidade, agora eu falo, ô, mais valia, ô, mais valia. Mas é por aí. O que que te deixou desiludida com a militância em partido político? O que que você acha que é um fator desanimador? É, pra mim, eu vejo que é uma ideia muito fechada, assim, sabe, eu acho que não dialoga mais com muita coisa que a nossa realidade hoje, eu acho que ela demanda, assim, ela, o partido, ele fica muito voltado pra institucionalidade e vira muito uma coisa muito fechada naquilo, assim, e deixa de ter essa comunicação com a população no geral, com o povo mesmo, com com as comunidades, de trazer essa questão da educação política mesmo, né, de trazer essa formação política revolucionária. Eu não consegui enxergar, pelo menos, né, dentro do partido que eu tive, mas também tive convivência com outros partidos estando dentro de partido, e eu acho que eles acabam quase que sufocando essa coisa mais revolucionária e mais querendo romper essas barreiras impostas pela institucionalidade, que a institucionalidade é do capitalismo, né, uma formação capitalista. Então, apesar de, sim, eu entender que ainda faz parte, que ela ainda é necessária pra que a gente tenha aí o mínimo, né, a gente consiga pelo menos o mínimo de direito e não sejamos aí completamente esmagados, né, pela burguesia, enfim, e todo o seu aparelho repressor e tudo mais, eu acho que tem essa questão de que falta essa... essa ligação mais com a base, acaba virando um jogo quase que meio sujo, assim, né, muito... muita picuinha, muita coisa, assim, própria mesmo do ambiente político, que é um ambiente pra burguesia, não é pra gente, né, essa é a realidade, assim, não é pro povo. E isso não acontece dentro do centro socialista? De movimento social? Não, do centro socialista. Do centro socialista. Exatamente. É, o centro socialista é uma ideia bastante nova ainda, então, assim, é meio que, digamos que a gente tá em experimentação, né, e em Ribeirão a gente começou quase com pessoas que não... a ideia não é ser pessoa só que não tem partido, porque não é a partidário, é de ter todos os partidos, enfim, pessoas de diversos partidos, né, não ser monopolizado por um partido só, enfim, ser realmente um ambiente onde as esquerdas pudessem se encontrar no geral e que também pessoas que não tenham filiação também estejam. Alguns problemas, obviamente, surgem, né, no sentido de, por exemplo, muitas pessoas não têm formação ainda política, não têm tanta apropriação teórica, e não que isso seja fundamental, é que todo mundo tenha que ler e estar informado, mas a teoria ela acaba te norteando, né, e aí quando isso não acontece, as pessoas acabam, eu acho que muito pela lógica também do que a gente vive hoje, né, dentro do neoliberalismo, que é uma lógica bastante narcísica, digamos assim, né, muito fechada para dentro e cada um por si e tudo mais, então isso se torna uma dificuldade, sim, né, de colocar mesmo que o objetivo é coletivo e também as pessoas têm suas demandas pessoais que são impostas pelo capitalismo também, né, que é trabalho, estudo, tudo isso, que acaba também dificultando que a coisa ande que as pessoas consigam doar um pouco de tempo, porque quando elas não estão nessas outras atividades, elas estão cansadas também, né, então rola tudo isso. Mas eu não acho que rola algo mais, assim, no sentido de uma busca por um poder, uma busca de se impor, isso que eu acho que tem no partido que eu não vejo tanto dentro do movimento social. social. Existem outros tipos de problema, né, que são esses que eu estou falando, existem questões, sim, de outros tipos de opressão, né, opressão de gênero, opressão de raça, essas coisas todas dentro de movimento social a gente também tem que lidar. Mas dentro do centro socialista, essa questão da busca pelo poder em si, assim, eu ainda, pelo menos nesse aqui de Ribeirão, né, que a gente tem uma coisa mais local, mas não percebi, assim, nessa questão, assim, de ficar muito preocupado, assim, de ocupar espaço e não dar espaço para os outros e, sabe, nesse sentido. Carol, eu vou ser porta-voz de um monte de gente aqui em Ribeirão e, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que eu sou totalmente a favor do centro socialista, gosto muito do Alisson Mascaro. Conheci na internet também, vem bastante coisa bacana dele. Comecei assistindo um curso dele sobre Pachucanes, na Boitempo, que é ali que eu conheci. Mas muita gente daqui de Ribeirão Preto, quando ele esteve aqui no lançamento do livro dele, Crítica do Fascismo, né, isso? É, Crítica do Fascismo. Eu acho que é. E ele, na livraria, do lado de fora, na calçada, muito, eu me senti muito que eu sou do Rio de Janeiro, mas muito ribeirão pretano que estava lá, reclamou comigo, comentou comigo, que ele ficou muito tempo falando mal de Ribeirão Preto, que gastou muito tempo falando mal do Palocci, do PT e da cidade, do nome na cidade, entendeu? Você acha, porque eu te fiz aquela primeira pergunta, eu pensei, poxa, vai ser só o movimento social ou tem o pessoal do partido? Você acha que é assim, nesse discurso, eu nunca tinha visto o Alisson falar dessa maneira, tá? E já vi gravações dele em sindicatos, pelo Brasil todo, nunca tinha visto. Você acha que isso não pode afastar um pouquinho? Os socialistas que estão na institucionalidade? Se for socialista, eu acho que não. Elas, eu sendo bem sinceras, eu acho que não. Claro, é para ser sincero. Socialista e comunista, eu acho que não, pelo fato de que é uma crítica, eu acho que tem fundamento, assim. O que ele, eu não estava presente, mas eu assisti depois, infelizmente no dia, eu estava doente. Ele, a crítica que eu vi ele fazendo para o Palocci foi relativa ao fato dele ser liberal, né? Assim, e as políticas implementadas ali estarem mais nesse sentido do que no sentido realmente socialista, enfim, e dessas questões todas. Eu nem vejo como uma crítica, pelo menos do que eu conheço do Alisson, ele não chegou a falar lá no dia e tudo mais, críticas relativas a, por exemplo, as questões de corrupção ou coisas nesse sentido. Porque ele, dificilmente, ele faz algum tipo de crítica por esse viés, né? Até porque, acho que isso sim seria dar munição mesmo para o que a gente vê aí, né? A direita fazendo, enfim, esses movimentos de extrema direita, que é essa crítica mais pelo apelo moral. Eu acho que a crítica dele é mais mesmo pensando no fundamento político mesmo, assim, da ideologia. Eu acho que é isso, assim. Em relação agora às nossas contradições, que todo militante tem, né? Você, por exemplo, você reclama muito dessa esquerda liberal, que fica muito aproximada das estruturas de dominação. Mas a gente, particularmente, a gente tem participações inevitáveis. Você mesmo trabalha no judiciário, que é um aparelho superestrutural da classe dominante, onde ela põe todo o seu jugo de classe em cima. E você sentiu essa necessidade de frequentar um trabalho tão basista como esse, por conta já da sua pertinência a esse aparelho? Ou isso não foi o motivo? Eu acho que sim. Foi? Acho que isso também influencia bastante, porque é isso, assim, né? Eu já trabalho ligado à institucionalidade em si, né? Tipo, eu sei como funciona, enfim. Já estive muito perto disso. Inclusive, assim, por necessidade, no sentido de que me fermei em direito, não tinha influência mesmo, assim, pra estar advogando e tudo mais. Eu acabei caindo numa advocacia mais de massa no começo, né? E com isso eu advoguei pra banco, advoguei pra usina. Então, assim, você começa a ver o que tá por trás mesmo disso tudo. E isso te leva, assim, acaba de... Pelo menos eu, né? Não posso falar por todo mundo, mas me levou, assim, a me radicalizar. Porque é muita coisa... Você fala assim, não é possível. Então, eu acho que... E aí, isso, indo pro judiciário, e vendo também que não existe justiça através do judiciário, né? Que aquilo ali, na verdade, é quase um teatro. Acho que, com certeza, isso acabou... Contribuiu. Contribuiu. Pra estar me radicalizando. Eu queria fazer uma pergunta agora pra vocês dois. Tá? Que vocês debatessem aí. Eu tô meio naquela canção do Titã, e só quero saber do que pode dar certo. Tá? Então, embora eu acho que a revolução seria... É a saída certa, a gente, numa quebra institucional, implantar outra coisa, eu não consigo ver isso no meu horizonte de vida. Eu tenho 61 anos, eu não vou ver isso, eu não vou estar vivo pra ver isso. Vocês acreditam ser possível uma revolução no Brasil? E por quê? Eu acredito, sim. Até porque se eu não acreditasse, eu já tinha... Acho que eu já tinha desistido. Eu acredito, eu acho que o que falta, ela vai depender de nós, assim, né? Das pessoas mesmo, porque, enfim, do povo, né? Da nossa organização. E eu acredito porque eu não vejo outra saída, assim. Eu acho que se não for isso, a gente tá caminhando mesmo pra algo que beira a extinção mesmo, assim, né? Ainda ontem, eu tava vendo uma matéria antiga, de 2019, da revista Galileu, falando que em 2050 é possível a extinção da civilização humana. Então, assim, 2050. Tipo, eu tenho 37 anos. Eu vou ter... Vou estar vivo, provavelmente, né? Então, assim, torço e luto para que a gente consiga até lá mudar muita coisa, porque senão, realmente, tá mais nesse caminho revolucionário, porque senão, difícil. Agora, em termos do que seria uma revolução em si, que aí eu, assim, ainda tenho minhas questões, assim, né? Eu não me identifico tanto com o que eles chamam de socialismo real, né? Com as experiências que a gente já teve. Admiro, sim. Acho que são importantes, que a gente tem que se levar como referência, mas eu não vejo que vai acontecer do mesmo jeito. Assim, pra mim, não vai ser assim, assim. Acho muito difícil que seja. Até tem uma aluna do Alisson, que também é professora, hoje, a Thaylise Leite, e ela parte mais para uma crítica mais voltada ao pessoal da escola de Frankfurt, né? E aí eles têm essa questão de que, pra eles, a gente tem que impedir a valorização do valor. Eles entendem até que hoje nem existe mais luta de classe. Eu tenho minhas questões, não concordo completamente com isso, mas eles falam que o capital, ele vai se valorizando independente da burguesia. Então, hoje, a gente já não pode falar mais que o Estado tem a burguesia por trás dele mandando exatamente, porque é algo que já já tá meio que automático, assim, é um sistema que já tá se retroalimentando, assim. Então, a gente tem que quebrar, é isso, assim. Quebrar, pensar formas alternativas ao capitalismo, realmente, conseguir expandir nossa imaginação, para não... Porque, senão, tudo a gente vai voltar para a forma de dinheiro e para tudo que a gente já vive hoje, assim. Então, eu acho que talvez isso... Mas são coisas que eu, pelo menos, ainda tento estudar, né? E também não acho que seja... Pode ser que a gente, sim, precise de uma revolução armada, não sei, né? Tipo, assim... Pode ser que ainda seja, assim, pela luta de classe, mas eu acho que a revolução, ela pode assumir muitas facetas, assim. É isso que eu estou querendo dizer, assim. Isso é algo que está em aberto, mas eu acho que é necessário, assim, a gente passar a se organizar pela base e começar a pensar num futuro que não seja através desse sistema que a gente tem hoje. Porque, através dele, eu acho que a gente está caminhando, realmente, assim, para o precipício. Essa é a minha visão. E você, meu amigo de mundo, você acredita no meu... Eu acredito, se eu estiver empacotado e tiver ido já para o ciclo do carbono, eu me reagrupo e volto para comemorar. É isso daí. Eu queria só ler aqui, porque até... Por favor. Conversa com isso, essa parte que eu tinha separado desse livro, um livro do Vladimir Safat e Maneiras de Transformar os Mundos, do Lacan. Quer dizer, Maneiras de Transformar os Mundos, Lacan, Política e Emancipação, é do Vladimir. É impossível, é aquilo que, do ponto de vista da situação atual, não tem como existir, não tem como se inscrever. Por isso, é aquilo que força a situação atual a se transformar radicalmente, força uma ruptura de estrutura. Tudo que é decisivo para nós, um dia foi impossível. Então, tipo, eu acho que eu me guia um pouco por aí, sabe? Tipo, um dia existiu feudalismo, que provavelmente quem estava naquela situação não achava que existia um outro sistema possível, por que não ter algo além do capitalismo? Por que não ser logo? Porque a gente acha que isso há um dia vai acontecer. Então, eu penso um pouco isso. Eu estou gostando dessa história, porque eu penso de uma maneira bacana. Eu tenho estudado Pierre Bourdieu, e isso me encanta muito a questão do capital cultural, que ele, por meio de pesquisas, ele conseguiu comprovar que o capital cultural é tão importante para o prestígio do sujeito na sociedade, que isso dá mobilidade social também, tanto quanto o capital econômico. E eu acho que isso é um caminho. Se todo mundo estiver mais consciente, mais preparado, e como que você pensa que pode, que forma você imagina uma revolução? Você já deixou, pelo que eu entendi, que é a revolução armada assim como última opção. É essa revolução que eu não consigo ver na gente. Agora, outras formas de revolução que eu consigo ver. Qual é a forma que você imagina que pode dar certo? Antes de responder, eu só queria pedir para o pessoal, o Pix está aqui embaixo, dá uma olhadinha, quem puder contribuir para a gente bancar um pouco dessa estrutura, a gente agradece muito. E aproveita, compartilha, e se inscreva no canal da Rede PT, no nosso canal, onde estiver passando isso, por favor, tá? Desculpa, Carol, mas precisava falar isso. Qual é a forma, então, que você vê de revolução? Eu tenho me norteado, assim, muito por uma perspectiva que passa pela essa ligação entre a psicanálise e o marxismo, que conversa um pouco com as ideias do Alisson, com a ideia da Thailize que eu trouxe, e que não passa muito pela questão da consciência de classe, por exemplo, porque ela vê uma perspectiva de que as coisas não se dão só pelo consciente, só pela forma como a gente entende racionalmente ou conscientemente o mundo, que ela passa também por uma questão de afetos. E isso, eu acho que, eu acho que é um caminho, assim, e eu vejo nos centros socialistas um potencial por isso, assim, nessa relação das pessoas irem conseguindo perceber mesmo gestos de solidariedade nas coisas mais, assim, do cotidiano, né, de você estar ali presente, estar realmente se importando com o outro ali, para além de uma questão de, ah, de interesse, assim, né, de ter um interesse que você está pensando que, mas não, de realmente uma criação de uma irmandade, quase, assim, né, de uma, a gente fala de camaradagem, né, de uma camaradagem, de realmente poder se confiar um no outro, e eu acho que isso falta muito hoje em dia, assim, no ambiente político, inclusive, né, assim, na própria esquerda, e eu acho que nutrir esse tipo de espaço é muito importante, porque através dos afetos, é isso que cria confiança, é isso que cria vínculo para a gente conseguir mesmo organizar, né, é claro que isso parece um pouco utópico, né, tipo, ah, não é uma questão de amizade também, assim, de, ah, não, vem cá, não, não pegar na mão do outro, não é, pensando questões estruturais, pensando questões ali do dia a dia que está afetando as pessoas de verdade, é, mas que isso pode fortalecer, e desde que, por exemplo, existe um núcleo do centro socialista aqui, aí vai criando outro ali, outro em outro lugar, e esses centros vão começando a se conversar, e, eu acho que isso tem um potencial, assim, então, acho que é por aí, não sei se estou me fazendo, claro, parece um pouco utópico, mas eu tenho me norteado por esses caminhos, assim. O Zé Alfredo fala sempre com o partido que o partido não é um clube, né, e eu sempre falo também, mas não precisa ser um ringue também. Mas você vê, a humanidade já viveu o comunismo primitivo quando vivia o início da era cristã, e quem atrapalhou foi o modo de produção que acabou dividindo os homens, então, acho que é plena, é plenamente possível a gente imaginar um mundo onde uma classe não domina a outra, óbvio. Eu acho que nosso otimismo vai contagiar logo, logo, o março e ele vai também voltar do ciclo do carbono para... É isso. Para comemorar. Eu volto com prazer, eu só não consigo crer, entendeu? Mas é para isso que eu luto. É, então... Não, isso é possível. Acho que... Não só é possível como daqui a pouco vai ser inevitável. Você conseguiu convencer os seus familiares, as suas opções, assim? Sim, Foi tranquilo? Não tranquilo, mas algumas sim. A minha família por parte de pai, ela já é uma família mais de esquerda, né? Meu avô já era bastante... É... Meu Deus, estou vendo o senhor na minha frente e está me fugindo o nome. Brizola. É a brisolista. Bastante brisolista. Então, por parte de pai, assim, não chega a ser o comunista, mas, por exemplo, agora, teve a inauguração do centro, eles vieram, então, tipo, me ajudaram a organizar algumas coisas. Então, bem bacana isso, assim, ele já me pede, ele já assiste a Alisson, aí ele já me pede dica de leitura, então, tem isso, assim, sabe? Mas, tenho primos, bolsonaristas, tem, então, tipo assim, isso já é mais difícil. Quando, assim, você pega pessoal mais de extrema direita, tenho ainda familiares, boa parte da minha família paterna mora em Curitiba. Então, eu tive sim tios que, tios e primos que votaram na primeira eleição em Bolsonaro, que hoje votaram no Lula, né? Tipo, nessa última eleição. Aí, esse tipo de perfil, ainda você consegue conversar, né? e trocar essas ideias mesmo e levar esse tipo de horizonte. Agora, existe um que é mais, assim, mais extremista mesmo, né? Tem primos que, infelizmente, eu acho meio irreversível. Assim, eu... Ô, cara, vamos falar um pouquinho do nosso ponto de convergência, que é a comunidade Nova Vila União, né? Eu sei que você está falando de uma maneira geral, né? Aqui, nós do PT, temos feito um trabalho bem grande na base e eu estou até um pouco cansada, eu falo que eu não quero ouvir mais ninguém falar em União de Executiva que nós precisamos voltar para as bases, porque Márcio Coelho, Ana Favaretto, Adi Melim, Júlio Brito, Platini, enfim, mais um monte de gente, os que são da base e a gente está lá. Mas, no geral, eu concordo plenamente com você. E nós estamos lá, né? O Diego, né? Seu esposo, que é arquiteto, né? Se uniu, a gente se uniu ao Diego o Coletivo Gente, estamos construindo ali onde vai ser a sede da associação, a gente está construindo uma biblioteca, brinquedoteca, e o pessoal do Centro Socialista, só para deixar claro para todo mundo, para ninguém te acusar de estar falando em nome do Centro Socialista, você não está fazendo parte nesse momento, mas fez parte da fundação e, inclusive, da sede, né? E vocês inauguraram uma sede lá também. Fala um pouquinho o que vocês pretendem com essa sede lá, o que está acontecendo? Não sei se você ainda está ligada ao trabalho na comunidade, por favor, fala um pouquinho para a gente. É, eu realmente estou afastada, né? Faz, acho que um mês que eu estou afastada, enfim, militância também não é fácil, a gente acaba adoecendo se não se cuida, principalmente psiquicamente, porque, enfim, a gente tem que lidar com bastante coisa. Então, assim, a ideia do Centro Socialista é justamente porque a gente estava com esse trabalho com as crianças, no início, a gente usava bastante o espaço da Cafu, porque ela morava ali, tinha o quintal e aí tinha a escolinha que ela mesmo estava fazendo as atividades e aí a gente quando precisava de algum lugar acabava indo fazer ali no quintal dela, né, com as crianças. E aí a gente acabou procurando ali, a gente pensou assim, ah, vamos alugar algum lugar aqui, vamos procurar algum lugar para fazer e aí surgiu a ideia, as lideranças lá, o Amarelo, o Roginho, falou assim, ah, a gente tem terreno, se vocês quiserem, a gente pode ter um terreno ali, que antes era horta, se vocês ajudarem a cuidar, fazer alguma coisa ali, a gente cede o espaço e aí surgiu um pouco nesse sentido, né, e aí a gente pensou, ah, vamos, então vamos construir alguma coisa aqui e aí a gente faz horta, dá para fazer, pensar em algo voltado para agroecologia, né, todas essas questões, assim, pensar em trabalhar também a questão ambiental ali, e o nome mesmo de ser, tipo, centro socialista, né, tipo, aí você já introduz, igual eu falei, a gente ia com camiseta do centro socialista e já gera uma curiosidade, ah, o que é o socialismo, né, o que é isso? E você colocando lá, tipo, mais pessoas podem, aí vai falar assim, o que é isso? O que é centro socialista? E abre uma porta de você estar realmente buscando esse tipo de formação, né, de trazer essas ideias evolucionárias, de conversar com a população ali sobre marxismo, sobre tudo isso, mas de jeito nenhum, e também assim, é um espaço da comunidade, bem claro, assim, a gente titula centro socialista, até porque a ideia do centro socialista não é ser, não é minha, assim, o centro socialista não é meu, o centro socialista não é das pessoas que estão ali construindo, o centro socialista é da comunidade. É o centro socialista e social. É, é da comunidade, então assim, se eles quiserem ocupar ali para fazer um aniversário, para fazer alguma coisa para eles, é deles também, entendeu, tipo, não é nosso, assim, propriedade, né, não é uma propriedade de ninguém, é da comunidade. E o espaço da associação, eu já vejo mais como isso mesmo, assim, é um espaço da associação, nesse sentido, não tem essa ideologia, por exemplo, né, tipo, não é uma coisa que, se alguma empresa quiser ajudar eles, vai estar vinculada ao nome socialista e de repente afasta, porque a gente sabe como funciona, né, infelizmente tem isso, a gente preza, então assim, aquele espaço que é do centro socialista, a gente nunca vai negar a ideologia, assim, né, e aí o outro espaço é um espaço que é mais, mais aberto, assim, inclusive a nossa biblioteca sendo bancada por uma grande empresa. Se fosse socialista, talvez eles não gostassem muito. Talvez não, exatamente, a gente tem que cuidar disso também, né, tem que tomar esse tipo de cuidado. Você falou que queria ler alguma coisa no final também, a gente está aproximando do final, eu não vou deixar você esquecer, não. Rapidinho. Fica à vontade. É um poeminha, aí só para terminar também, né, vamos lá. É outro livro do Safat, mas o poema não é dele, né, o livro Só Mais Um Esforço. Você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem, agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com a aparência de invencível, mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas de nossas palavras, até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás? Por ninguém compreendidos e há ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta, não espere nenhuma resposta, senão a sua. É do Bertolt Brecht, né? Não espere nenhuma resposta. Então, eu acho que, eu trouxe isso, porque eu acho que é muito por aí, assim, né? O socialismo é o que depende de cada um, de todos nós e de cada um, porque não vai ter uma resposta que vai vir. Ninguém vai falar assim, vai por esse caminho e faz isso, não vai ser isso. A gente vai ter que construir junto mesmo. que eu vi uma entrevista do Safatle, que girava em torno mais ou menos disso aqui que a gente está conversando, né? Se é possível, como acreditar na revolução? Aí ele falava, você já pensou em 1200, se alguém falasse que a gente ia ter uma república? Você está doido? Isso nunca aconteceu no mundo, não tem república no mundo. E está aí, né? Carol, então, a gente chegou ao final, como a gente combinou, passa muito rapidinho, né? Vontade de ficar falando um monte, mas passa muito rapidinho mesmo. Então, eu queria agradecer muito o seu assunto de solicitude, desde o início, tá? Você topou, o Edmundo, que é o seu fã, aqui pediu para te convidar. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, de verdade, aí pelo espaço. Desculpa, espero ter, né, contribuído aí com o papo. Sou um pouco tímida, mas... Claro que contribui. Se você tiver alguma coisa para colocar, fica à vontade aí no final. É só agradecimento mesmo pelo espaço, pelo reconhecimento aí, né? E qualquer coisa que precisar, também, só contato. Beleza, então, hasta la vitória. Hasta la vitória. Hasta la vitória. Gente, que você assistiu até o final, se puder contribuir aqui no Pix, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, compartilhar, tudo isso ajuda a levar essas ideias, principalmente, para aqueles que não têm muito acesso a esse assunto, tá bom? Até o próximo Carcará. É isso. É isso.